. Oi Ricardo Cavalcanti, Carlos Gregues, Las Vegas. A posição de hoje é um ataque ao trás, um novo truque para controlar o ramo. O cara, o cara, ele tenta defender o seu ombro na caixa. Não é difícil, você entra em suas mãos, eu vou trabalhar no topo da sua mão, tentando tentar manter o seu ombro, o ombro, não deslizando. Eu preciso sentir como cada armado está no topo, nesse caso é isso. Então eu vou mover esse armado do topo, primeiro, para a linha do seu ombro. Cliquei o meu arco, tentando mover o seu ombro. Eu tenho muito mais leves do que ele. Neste momento, eu vou começar a trabalhar o quê? Fazer como um rock, um lado, outro lado, eu vou rockar ele, surpreender ele, eu acho que ele vai rockar ele para a esquerda, eu rockar ele para a esquerda, e eu vou deslizar o meu ombro contra o seu ombro. Então, o seu ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro. Neste momento, eu vou colocar pressão em meu ombro para manter o seu ombro um pouco levantado, e eu vou virar o seu ombro, para levantar o seu ombro, Criar o meu ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro. Eu vou virar o topo, na mesma hora eu controlo o seu ombro, controlo o seu ombro, certo? Não tento escapar, eu vou mover o topo para o barro, e o ombro, não posso escapar agora. Eu faço o ombro para um lado, outro lado, e eu o ombro para o seu ombro, deslizar o meu ombro, deslizar o meu ombro, no ombro, deslizar o seu ombro, deslizar o seu ombro. É uma coisa da semana, até a próxima semana. E aí E aí E aí